Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Pela quarta vez no ano, as vendas do comércio varejista têm resultado positivo. O aumento do emprego, a liberação do FGTS e a inflação baixa foram alguns dos fatores que ajudaram o comércio a crescer. Marinalva trabalha há nove anos nesta loja de calçados no Rio de Janeiro. Ela conta que embora 2016 tenha sido um ano difícil para o comércio, o aumento das vendas nos últimos meses surpreendeu. Agora esse ano teve uma melhora, assim, bem dizer de 70%. Acho que deu um crescimento bom, né, porque eu acho que esse FGTS ajudou o comércio. Não foi só para a área de calçados, não. Até o final desse ano a gente consegue fechar aí com um crescimento melhor do que o ano passado. Já a Marcélia aproveitou as ofertas para investir no guarda-roupas. Achei baratinho, aí eu comprei pouquinho, né, não comprei muita coisa não, porque o dinheiro está curto, mas dá para comprar um pouco, né. O comércio mais aquecido em julho de 2017 foi destaque na pesquisa do IBGE, que mostrou um aumento pelo quarto mês consecutivo nas vendas do varejo em relação ao mesmo período do ano passado. Tecidos, vestuário e calçados lideraram o ranking entre os avanços. Na comparação anual, as vendas no comércio em julho cresceram em sete das oito atividades pesquisadas. O avanço foi de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação anual, o destaque foi o aumento nas vendas no setor de tecidos, vestuários e calçados, móveis e eletrodomésticos e artigos de uso pessoal e doméstico. É um período, de fato, de início de recuperação do varejo e que foi ajudado não só pela inflação baixa, mas também pelo recuo do crédito. É bom lembrar que a inflação baixa permitiu que os juros básicos fossem cortados, seguidamente. Efeitos, recursos extraordinários para o consumo, como o FGTS, que vigorou de março a julho, também deram um empurrãozinho nas vendas do comércio. E algum resgate da confiança do consumidor. Ele está percebendo, ainda que inicialmente, que o desemprego está começando a dar uma trégua. O economista aposta que, até o fim do ano, as vendas no comércio devem crescer ainda mais, impulsionadas pelo aumento das contratações no mercado de trabalho. A taxa de desemprego está começando a recuar lentamente, mas está recuando. E com o emprego formal, que registrou quatro meses seguidos de criação de postos de trabalho, ou seja, entre admissões e demissões, o saldo ficou positivo, isso cria um efeito muito positivo para o varejo daqui para frente. Crédito ajuda, FGTS ajuda, inflação menor ajuda. Mas no Brasil, o que dá lastro, o que garante consumo é renda e trabalho. O presidente Michel Temer se reuniu com empresários de diversos setores e também com representantes de sindicatos. Durante o encontro, Temer disse que a marca do seu governo é o diálogo. O presidente recebeu um documento com sugestões para recuperar o emprego no país. Foi uma reunião de trabalho com representantes dos trabalhadores e de empresários que apresentaram ao presidente Michel Temer uma agenda para ajudar a acelerar a retomada da economia brasileira e da geração de emprego e renda no país. O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Entre as propostas, a retomada de obras públicas paralisadas. São mais de 8 mil em todo o país. A revisão de regras do seguro-desemprego, com aumento no número de parcelas e a adoção de medidas de desburocratização para facilitar a relação de pessoas e empresas com órgãos públicos. Isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade, que não tem nada a ver com atividade produtiva, de inovação e desenvolvimento e progresso. Os representantes de empresários e dos trabalhadores sugerem ainda a criação de um programa para a renovação da frota de veículos e de máquinas para a indústria e defendem o cumprimento das regras de conteúdo local no setor de petróleo e gás e a aprovação de uma proposta intermediária para o refinanciamento de impostos atrasados. Outra sugestão é para ajudar a destravar o crédito no país com o aumento das operações de financiamento por parte de bancos públicos, especialmente em linhas voltadas para o consumo, micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. Depois de ouvir as propostas, o governo disse que todas serão analisadas, mas que já vem trabalhando em cima de boa parte das medidas apresentadas. Continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal importante, mas também na agenda microeconômica e, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. Ao encerrar a reunião, o presidente Michel Temer afirmou que o diálogo é fundamental para a democracia. É uma coisa muito importante no país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem, não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. Crianças do Bolsa Família dentro da escola. Quase 90% dos estudantes que recebem o benefício estão cumprindo a condição de frequentar a sala de aula regularmente. Os dados são do último levantamento feito pelo Ministério da Educação. A frequência escolar dos estudantes que são beneficiados pelo Bolsa Família, cerca de 16 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos, atingiu o segundo maior percentual desde 2007. Ou seja, mais de 87% desses alunos estavam dentro da sala de aula entre os meses de junho e julho deste ano. O maior índice já registrado foi em 2014, quando chegou a um pouco mais de 88% de frequência. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR, ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho